Qual é, cumpade? Não tô entendendo, Shrek! A gente vai chegar lá, cumpade! Aí, valeu! Sai fora, Shrek! Qual é? Parece a Fafa de Belém? Burro, calma! Olhem, um ogro horrível! Vou falar sério aí! Os pontões não! Os pontões! Os pontões não! Os pontões de açúcar não! Não! Aquele soldado! Se a beleza teco é ferro, eu fico mal! É mal, sou mal, muito mal! O gato de botas! Ai, lembrei que eu sou da DreamWorks também! Sempre que eu posso aparecer pra dar uma rendida no vídeo, eu apareço, gente! Porque o Rei Júlio é amado! Glória, eu queria dizer uma coisa pra você! Eu tenho medo, mas precisamos de um médico aqui, de repente! Isso é irado! Que maneiro, golfinhos! Eu adoro vocês! Márcio, eu tô sentindo sua falta, caramba! Eu tô sentindo a falta de vocês todos! Ô, pinguim, dublado no segundo filme pelo Cláudio Galvão, fica uma coisa mais impostada assim, não é mesmo, recruta? Estamos todos sentindo falta dos seus serviços! Você precisa construir uma casa na árvore! Eu não sei o que acontece, Phil! Everybody's Kung Fu, fight me! Who? Ha! Little bitch right there! Little bitch right there! I'm a little Edmonton! Sabe, eu sou uma típica formiga novaiorquina! Miguel, sabe aquela vozinha? Aquela vozinha que diz na cabeça que você tá ganhando? Então! Meu irmão, você foi! Não me lembro mais essa letra! Era o que eu queria! Meu irmão, você foi! E eu fiquei ferrado das ideias! Pela traição! Não deixarei seu povo! Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreve, ativa o sininho do canal, faz acontecer, meu camarada! Obrigado pela força, obrigado a todos vocês e uma excelente semana! Obrigado, Senhor! Obrigado por termos dado um programa feliz!